Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquarelar. Aquarelar, é. Por quê? Porque existe uma mística aí das pessoas que falam que aquarela é muito difícil, que é a técnica mais difícil, enfim. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, mas hoje eu quero focar num lado um pouco diferente, né? Porque o que acontece? Realmente a técnica da aquarela, ela não é super fácil, né? Por quê? Porque a partir do momento que você coloca no papel a mancha, a tinta, ela fica gravada ali. E papel é papel. Não dá pra pagar com borracha, fica lá registrado. E se você coloca errado, entre aspas, você perdeu o trabalho. E eu vou dizer pra você, não é bem assim que a coisa acontece. Por quê? Porque primeiro você pode consertar os acidentes. Segundo, existem técnicas pra você aprender e fazer com que isso não tenha uma frequência absurda, não fique acontecendo o tempo inteiro de você ter determinado situações que não tem volta mais. Antigamente não, a gente usava só o branco do papel e tipo, era proibido usar tinta branca num trabalho de aquarela. Hoje em dia, tudo é possível e o céu é o limite. Então é assim, muitas vezes que você tem ali um lugar que você colocou ou uma tinta meio escura ou você colocou um negócio indesejado, você pode sim fazer um ajuste, né? Com um pouquinho de guache branco, fazer uma técnica ali um pouquinho mais avançada na aquarela. Principalmente se você estiver usando um material de qualidade, você consegue, inclusive, quase que lavar o tecido. Porque o papel 100% algodão, ele é um papel pessoal que é praticamente tecido, né? E tecido você consegue lavar. Então se o pigmento não for aquele pigmento extremamente forte, vai, tô falando aí de um magenta super mega que colore assim até o olho de quem tá vendo, então você realmente consegue mexer e trabalhar naquilo. Mas tem uma coisa assim que eu gostaria de falar pra vocês que é aquela história das pessoas que falam muito esse tipo de coisa porque não dão o primeiro passo pra começar a pintar aquarela. E aí fica com aquela história, ai, mas é muito difícil, não tem nada a ver isso daí, né? Já falei pra vocês, mesmo pessoas que nunca desenharam na vida ou que não tem nenhum beck aí de escola de desenho ou de óleo ou carvão, enfim, todos os pré-requisitos que antigamente eram necessários pra pessoa chegar ao ponto de pintar aquarela, é perfeitamente possível você começar a pintar sem nada disso pra trás. Não digo que pra frente não vai ter, lógico que vai, né? Lógico que vai, porque a gente não consegue nada nesse mundo sem um certo esforço. A gente precisa treinar, a gente precisa praticar pra você ter um bom resultado. Exceto algumas exceções, né? De crianças aí prodígios que saem tocando a nona sinfonia de Beethoven com 5 anos de idade ou que pintam com o Leonardo da Vinci com 8 anos. Enfim, existem as exceções. Então, a gente tá falando aqui de um ser humano que precisa batalhar, que precisa trabalhar suas virtudes pra que elas fiquem mais virtuosas ainda. Porque, na verdade, tem aquilo que você faz melhor. Existe. Por exemplo, eu me dou bem com aquarela, mas eu me dou bem com óleo também, com grafite, com guache, com tinta acrílica, mas me dou péssimo com pastel. Não gosto, não me dou bem com carvão. Primeiro que aquilo lá irrita minha mão de um jeito que eu não consigo nem pensar, pessoal. Então, eu não vou optar por esse caminho, mesmo porque ele não me dá prazer. E a gente precisa aprender que existem coisas que dão prazer pra gente. E que essas coisas que dão prazer, elas são as que mais trazem retorno. E eu não tô falando de um retorno só financeiro. Tô falando de um retorno também em vários aspectos, né? Porque não existe só o dinheiro. Tem outras coisas também. Uma satisfação de uma reciprocidade. O fato de um amigo gostar. De um aluno gostar daquilo que você faz. Gente, isso não tem preço, né? É outra medida de valor. Então, fazer aquilo que você gosta não tem preço, né? E fica legal. E é aí que você começa a ganhar terreno aí pro sucesso. Então, escolhe. Primeira coisa que você tem que fazer, né? É ver aonde você se dá bem. O que você gosta de fazer. Qual é o material que você se sente mais confortável pra pintar. Se você tá me ouvindo, você sabe que eu sou aquarelista, né? Eu tô aí no mundo da aquarela. Dá até vergonha. Mas eu tô há uns 40 anos, pessoal. É uma paixão que eu tenho de vida. Na verdade, paixão não, né? Porque paixão curtinha. Isso aí já é amor. Um amor eterno aí que eu tenho por essa técnica. Então, isso faz parte do meu ser. Se você tá me ouvindo, provavelmente você gosta também, né? Então, não fica parado nessa aí que falo. Ah, aquarela é muito difícil. Bom, não é assim. Mas e se for? Se for e você gostar, bora! Vamos fazer, vamos pintar. Põe a mão na massa, sabe? Dá o primeiro passo. Para de se sabotar. Porque a gente se sabota. E a gente se sabota dentro das coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer e que dão trabalho, né? Como, sei lá, tipo, exercício físico. Isso dá trabalho. Uma sabotagem. Porque aquele exercício vai te fazer bem. E com a pintura, pessoal, é assim. Com a aquarela. Eu vejo, assim, muitas pessoas arrumando 300 milhões de desculpas, né? Para não começar, para não falar, porque eu não tenho tempo. Tempo, cara! Como não? Tempo? Acorda mais cedo, um pouquinho, né? E vai lá fazer os seus afazeres todos, de modo que sobra em algum momento do seu dia a sua hora. A hora de você colocar no papel a sua inspiração. O seu prazer de vida. Aquilo que você gosta e ama de fazer. Você colocar pra fora a sua essência, né? O ser que você é. Porque na arte, a gente coloca isso pra fora. Na arte, quer queira quer não, a sua expressão pessoal é única. É só sua. Mais ninguém tem, né? E aí você pega aquele momento seu e você vai colocar lá na sua arte. Então, por que adiar, sabe? E outra, se você errar, você vai errar, sim. Eu garanto, ó. Prometo pra você, você vai errar. Você vai começar a pintar, mas você vai errar. Ai, senhor, é que cruel. Não, é real. Você vai errar. Eu sei que você vai, né? Eu erro. Ainda erro depois de 40 anos. Então, eu garanto que você vai errar. Eu garanto que você vai brigar com papel, que você vai xingar a sua tinta, que você vai me xingar. Meu, começa. Para de enrolar. Nem que você faça exercício com pincel. Porque na hora que a gente começa, 10 minutinhos no dia, 15 no outro, 20, 30. Amanhã depois, ó, esse já é o seu hobby. Você já está fazendo presente para os seus amigos. Você já está trabalhando com isso. Olha que legal. Vocês não sabem o mercado gigante que tem em torno disso. As oportunidades que existem hoje em dia em torno da pintura em aquarela. Existem, assim, zilhões. Começa a observar na rua, nas lojas, nos shoppings, os produtos. Começa a observar quantos produtos não tem ali estampa aquarelada. Então, se você gosta, e eu sei que gosta, porque está aqui me ouvindo, não perde tempo. Começa a pintar, tá? Eu tenho aí um monte de vídeo gratuito com conteúdo super legal no YouTube, no Instagram. E tem um curso também de pintura básica de aquarela, que a pessoa realmente sai pintando. Não estou com um lero-lero, não. Prometo que sai. Se não sair, pode vir falar comigo aí, que a gente vai se entender. Porque eu tenho certeza que do jeito como eu ensino, a pessoa aprende, tá? Se ela quiser, lógico, pessoal. Se treinar, também não é mágica, né? Não é assim. Ela piscar e a pessoa aprendeu. Não. Tem que treinar, tem que trabalhar, tem que, ó, suar a camisa. Mas aprende, né? E também vou fazer agora um novo curso. Não é propaganda não, viu, pessoal? É só pra mostrar aí a gama de possibilidades que existem nesse mundo afora. Se você não achar o meu jeito legal, não deixa de fazer. Procure uma pessoa que você goste do jeito de ensinar. Porque vale a pena. Nada se compara a uma satisfação, a um prazer e a você trabalhar com aquilo que você mais ama. Então, esse trabalhar com aquilo que você mais ama é o principal foco do meu próximo curso, que é o empreendedorismo na aquarela. Tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui. Toca no sininho pra ser notificado dos próximos vídeos. Dúvidas, sugestões, comentários, deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom, pessoal? Super obrigada e até o próximo vídeo.